Opa! Seja muito bem-vindo ao canal, seja rico! Nesse vídeo nós vamos falar sobre o Ethereum ETF Spot, que acabou de começar a ser negociado. Sim, o Ethereum, o ETF Ethereum, nos Estados Unidos começou a ser negociado no dia de hoje, 23 de julho de 2024. Lógico, aqui você está vendo a tela do Twitter, deixa eu fechar o do canal. Então aqui a tela do Twitter, está em inglês, já vou traduzir, já vamos ver um pouquinho a respeito. Também vou trazer aqui um relatório de um rapaz americano que tem tido uma boa assertividade, ou seja, ele tem acertado bem. Ele tem uma alta quantidade de acerto, mais ou menos o cenário que pode acontecer no mercado cripto. Ele vem acertando várias vezes e pode ser que ele esteja certo novamente. Então vou mencionar um pouquinho sobre o Ethereum. Então o ETF Ethereum Spot americano começou a ser negociado hoje. Então isso aí está tendo uma movimentação grande. Nós vamos falar um pouquinho a respeito então dessa questão do relatório ali do rapaz, assim como uma possibilidade do que pode acontecer no Ethereum. É um vídeo relacionado então ao Ethereum, que é uma criptomoeda. Talvez você já seja investidor ou talvez não. Mas esse vídeo é sobre o ETF de Ethereum, sobre Ethereum e criptomoedas no geral. Então o que isso pode impactar no mercado, o que pode auxiliar para quem está investindo em criptomoedas, principalmente no Ethereum. Mas antes disso eu peço para você vir aqui embaixo, curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho para que você seja notificado quando sair vídeo novo. Muito obrigado pelo seu like e também pela sua inscrição, assim como também compartilha com seus amigos esse vídeo. Por quê? Porque aqui eu vou trazer ali no relatório uma possibilidade de valores que o Ethereum pode ser que atinja. Então mais ou menos naquela faixa que vai ter ali no relatório é o que eu acredito também. Então vamos ver mais ou menos o valor que pode atingir o Ethereum, ok? E também lembrando, qualquer dúvida que você tiver, você pode escrever essas dúvidas nos comentários que eu estarei lendo e respondendo a todos vocês, beleza? Então, nesse vídeo, vamos mencionar aqui sobre o ETF de Ethereum. Lembrando que eu tenho um curso sobre investimentos que eu ensino para você, tudo sobre a renda fixa, bolsa de valores, criptomoedas, terrenos e também de imóveis. Na descrição, no primeiro comentário fixado, está abaixo de R$50, mas em breve o preço vai subir. Então, quebrando o volume de negociação do ETF de Ethereum, superando mais de R$1 bilhão de negociações no seu primeiro dia, R$1 bilhão de dólares. Então, aqui a questão do Ethereum, novamente. Aqui mais uma coisinha do Ethereum. O volume de negociação do Ethereum atingiu R$1 bilhão, passou de R$1 bilhão, ainda não tem exato. Aí, aqui tem alguns videozinhos da BlackRock, entre outros. Aqui do Vitaly Buterin, que foi o fundador do Ethereum. É o fundador, no caso, ele está vivo. Enfim, vamos aqui ao relatório, por quê? Porque o que mais impacta, o que mais traz notícia é esse relatório. É um investidor americano, que ele faz por conta própria. Enfim, estou trazendo aqui para vocês. Eu acredito, e sigo esse cara, eu acredito que ele esteja, sim, mencionando aí patamares interessantes que podem acontecer agora no Ethereum. E, consequentemente, se o Ethereum tiver uma boa valorização, isso impacta nas altcoins, que seriam todas as demais criptomoedas, tirando o Bitcoin. Então, para quem está investindo em criptomoedas ou pretende investir, é interessante ver isso aqui até o final. Então, eu vou, de forma reduzida, ler para vocês aqui do que ele mencionou. E, depois, eu falo um pouquinho a respeito. Então, o grande relatório do Ethereum, tudo o que precisa saber. A partir de hoje, na data de hoje, 23 de setembro, todos os olhos estão voltados para o touro brilhante. Ethereum. Algo é uma promessa, no caso, ele mencionou para comprar o Ethereum em 80 dólares lá em 2020. Falou que era um futuro brilhante para o Ethereum. Depois, mencionou a 900 dólares lá em 2022. Eu já estava no mercado, já estava comprando. Também teve a 1.500 dólares em 2023, incluindo o sinal mais recente aí, que teve aí na última semana, que teve uma correção, para 2.800 dólares. Então, estamos preparados. Você pode ficar mais do que feliz, porque o Ethereum está prestes a ter um grande movimento parabólico. Mas, nesse relatório, enquanto muito antecipa uma correção devido ao fenômeno vender as notícias, estou duvidando dessa narrativa. O mercado pode ter se considerado o lançamento do ETF já, mas ainda não considerou as entradas massivas de USD, que é dólar, que imundarão o ETF. Se o mesmo nível de USD, que está fluindo para os ETFs de Bitcoin, encontrar seu caminho para o Ethereum, presta atenção nisso. O impacto no preço do Ethereum será 209% maior do que comparação ao Bitcoin. Isso ocorre porque o valor do mercado do Ethereum é três vezes menor do que o do Bitcoin. Então, para facilitar, a cada dólar investido em Ethereum tem três vezes o impacto no preço em comparação a um dólar para o Bitcoin. Em relação ao domínio do Bitcoin, então, os movimentos estão se alinhando perfeitamente. O Ethereum não está mostrando uma tendência de alta contra o Bitcoin no gráfico. Isso no momento, né? Mas posso dizer que espero um rompimento em breve da tendência baixa contra o Bitcoin desde setembro de 2022. Enquanto as altcoins, que são as demais criptomoedas, passarão por uma importante correção, né? Passaram, né? Nos últimos três meses, despejando 35% no valor total do mercado. No entanto, vimos uma forte reversão, exatamente como previsto no relatório dele aí, de altcoins, que no terceiro trimestre de algumas semanas atrás. Enquanto isso, o domínio do Bitcoin está começando a mostrar sinais de seus primeiros movimentos corretivos. Ou seja, se o Bitcoin cai o seu domínio, consequentemente, as outras vão estar crescendo. Embora muitos no Twitter tenham repetidamente pedido uma alt-season há anos, agora é um bom momento para que o Ethereum lidere essas altcoins nos próximos meses. Até agora, vimos que foi uma bomba liderada pelo Bitcoin que impulsionou as altcoins para cima. Até agora, o Bitcoin tem sido a força dominante do mercado, mas o domínio do Ethereum está aumentando. A pressão de venda da Grayscale, exatamente o mesmo evento que aconteceu lá no Bitcoin. No entanto, o do Ethereum, da Grayscale, enfrentará muito menos pressão de venda do que vimos para o Bitcoin. Muita coisa pode acontecer na primeira semana. É importante observar aí o período médio-pequeno, significa processar após duas, três semanas, então, aí, meados de metade de agosto, o mesmo tempo que o Bitcoin precisava para mostrar nos primeiros sinais de fluxo de entrada do ETF. Lembre-se que o Bitcoin corrigiu 20% após o lançamento do ETF e precisou 10 dias até atingir seu fundo. No entanto, e desta vez, não espero ver uma grande correção nessa escala para o Ethereum. Para as minhas metas, olha isso, espero entre 10 mil a 14 mil dólares dentro de um ano a partir de hoje. Também é a região onde começará a vender. No caso, ele vai começar a vender seus Eterneos entre 10 a 14 mil dólares. Concluindo, então, não seja afetado pela manipulação de preços de curto prazo, que vai acontecer, os formadores de mercado, especialmente a Grayscale, irão causar pressão de venda no Ethereum e depois comprar, enfim, mas será de curta duração, exatamente o mesmo que aconteceu com o Bitcoin, o ETF de Bitcoin. Possivelmente lateralidade, qualquer reação, os primeiros efeitos do fluxo de entrada do Ethereum serão vistos daqui 2 a 3 semanas, então metade de agosto, basicamente, após o lançamento a partir de hoje. Faz sentido se preparar adequadamente e não entrar em pânico para vender se a Grayscale decidir vender. Mas prefiro comprar e adicionar em mais nas restrições mencionadas, que é aqui do gráfico, se o mercado permitir visitar esses alvos. A maneira atual de pensar não é perigo de queda, mas sim o pensamento de quais são as melhores entradas para adicionar mais Ethereum. Fique de olho na EMA 200, que é a média móvel de 200 dias, diariamente no gráfico, e as metas que ele espera. Terceiro trimestre de 2024, que nós estamos falando aí de mês 6 até final de setembro, ele acredita entre 4.500 a 5.500 dólares para o Eterno. No quarto trimestre de 2024, ou seja, entre setembro e dezembro, final de ano, entre 5.500 a 8.000 dólares. Em janeiro até finalzinho de... Opa! Peço desculpa aí. Finalzinho de início de janeiro até final de março. Novamente continuando 5.000 a 8.000. E no segundo trimestre de 2025, então nós estamos falando aqui de abril a junho, entre 8 a 14.000 dólares. Obrigado pela leitura. Daí ele fala um pouquinho a respeito ali. Aqui está um pouquinho do gráfico, então, né? Que é o quê? Quando tem... Aí entra a questão de análise gráfica, né? Quando está nessa IMA 200 aqui, que é a média móvel dos últimos 200 dias, é uma boa opção de compra, né? Quando vem para baixo, porque a tendência é que você lucre muito, né? É o que aconteceu esses dias quando corrigiu para os 2.800, ok? Então, basicamente, né? Não vou prolongar tanto o vídeo. Basicamente, o quê? O ETF do Ethereum, que começou a ser negociado hoje, ele é importante, ele vai ter um fluxo de entrada de dólares grande nos ETFs lá americano, o que vai fazer, sim, com que o preço do Ethereum impacte. Agora, principalmente, agora que começou essa negociação até metade de agosto, pode ser que tenha uma leve correção, pode ter alguma queda, como pode ser que não suba muita coisa, mas, depois da metade de agosto, a possibilidade de ter uma tração subir muito bem. Lembrando que nós temos alguns movimentos que podem acontecer, né? Até vou trazer aqui para cima, se você consegue ver o preço do Ethereum, né? Hoje, levemente positivo. Então, o que acontece? Essa posição nós vamos ter agora dia 27, né? Nesse sábado, vamos ter a questão do evento, né? Do Bitcoin, lá em Nashville, americano, ali, onde pode, sim, impactar o Trump e falar que vai utilizar o Bitcoin como a reserva do tesouro americano. Se isso acontecer, nós poderemos ter Bitcoin, Ethereum, enfim, disparando, subindo bastante. Teremos também a reunião do Fed, né? Que seria o cupom aqui do Brasil, com a questão de redução da taxa de juros, possivelmente os Estados Unidos, também pode impactar o mercado, entre outros aspectos. Então, mais demanda, consequentemente, se tem muita mais gente comprando, a tendência é que o preço suba. Então, é bem positivo aí essa questão para o Ethereum, né? Para as criptomoedas, agora, nesse cenário que nós estamos, aí, de 2024 até metade de 2025, aí, principalmente, nós poderemos ter aí movimentos interessantes, né? Movimentos de alta para todas as criptomoedas basicamente, ok? Lembrando, não é um vídeo de recomendação, nem de compra, nem de venda, né? Fica a seu critério, se você quer comprar, se você quer vender, se você tiver lucro, parabéns, se você tiver prejuízo, parabéns também, quem tomou a decisão foi você. Entretanto, é interessante você aprender sobre o mercado, aprender sobre criptomoedas, né? E por isso que eu tenho meu curso Tudo Sobre Investimentos, que está na descrição, no primeiro comentário fixado, que eu ensino sobre criptomoedas, renda fixa, bolsa de valores, terrenos e também imóveis, então, vai te ajudar bastante, está em promoção, apenas 50 reais, se não me engano, mas em breve o preço vai estar maior, então aproveite. Então, eu peço para você curtir o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal, assim como também ative o sininho, para que você seja notificado quando sair vídeo novo. Lembrando que sai vídeo todo dia. Ficou com alguma dúvida? Escreva suas dúvidas nos comentários, que eu estarei lendo e respondendo a todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.